Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa Medicina e Espiritualidade. Quem está acostumado a nos ouvir todas as semanas, o Roberto sempre está aqui comigo, quem fala é Ana Rosa Irão, eu sou médica. E o Roberto Lúcio sempre está aqui comigo, o Roberto é jornalista e estudioso também das questões da espiritualidade. Só que o Roberto essa semana está viajando, então hoje nós seremos só eu e vocês nesse nosso troca, nesse nosso momento de reflexão sobre esse tema. Mas o Roberto, ele sempre separa o nosso material, sempre organiza a nossa pauta, digamos assim. E a gente, na semana anterior, começou a conversar sobre o livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Quem ouviu o nosso programa anterior, a gente conversou bastante sobre essa cartilha, porque é isso que está na introdução do livro. O Emmanuel nos diz que esse livro é baseado numa cartilha que existe no plano espiritual para aqueles que estão para reencarnar. É uma cartilha de preparação. Então, o Roberto já deixou comigo o material, né, antes de viajar, para a gente poder desenvolver a pauta desse nosso programa, que é o capítulo sobre a vontade. Você que ainda não tem esse material, Pensamento e Vida do Emmanuel, baseado em Chico Xavier, A gente recomenda muito, é um material de reflexão, um livro fininho, mas um livro muito profundo, com muito conteúdo. E a gente tem trazido essas reflexões sobre medicina, sobre espiritualidade. O nosso programa, ele é um programa de cunho espírita, ele tem um cunho religioso, embora hoje a gente saiba que nas universidades, as pesquisas sobre o assunto são cada vez maiores. Eu mesma tenho a oportunidade de estar trabalhando com isso na universidade onde eu dou aula. Mas na universidade, o nosso olhar é um olhar laico, né, o olhar da ciência, onde a gente, as conexões, as conexões a partir da ciência e de conceitos mais gerais. Mas aqui no nosso programa, na Rádio Rio de Janeiro, a gente vai fazendo as conexões entre o olhar que a medicina, que a ciência traz e o olhar que a doutrina espírita traz para a gente também. A gente pode falar claramente sobre o espírito, sobre essas questões que influenciam a nossa saúde física, mental, espiritual, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde social, porque hoje a gente sabe que saúde é um todo. Então aqui quem está com vocês hoje é a Ana Rosa, sou Ana Rosa Irão, sou médica, sou neuropediata e também trabalho com hipnose clínica. E me dedico a estudar a questão da espiritualidade, essa interface entre a ciência e a espiritualidade. Então hoje o nosso tema é a vontade. Você aí que está nos ouvindo, né, qual é o conceito que você tem de vontade? Vontade, vontade é, para muitas pessoas, é uma característica, digamos assim, do espírito, né, uma característica de personalidade, né, ter força de vontade. Ah, a criança está cheia de vontades. São expressões que a gente usa. Mas você alguma vez já pensou como na vontade, como uma potência da alma? Muito interessante, porque León Deni fala sobre isso no problema do ser, do destino e da dor, que também é um livro maravilhoso. Recomendo muito que vocês entrem em contato com esse material do León Deni e que a gente vá pensando. É muito interessante, porque em épocas de muito livro de autoajuda, muita propaganda sobre o poder do pensamento, do pensamento positivo, esse livro que a gente está aqui falando do Emmanuel, Pensamento e Vida, ele é de 1958. Então, numa época em que esses assuntos ainda não eram muito divulgados, não se tinha internet, os meios de comunicação eram bem rudimentares, e é muito interessante que o Chico, lá em Minas, psicografasse um livro onde o primeiro capítulo é o Espelho da Vida, que fala sobre a mente, e o segundo capítulo fala sobre a vontade. E Emmanuel, então, ele vem falando que a mente poderia ser comparada a um escritório, a um departamento, a uma organização que tivesse várias seções. Então, ele fala que teria o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória, mas ele fala que, acima de tudo isso, existe o gabinete da vontade. É interessante, porque algumas coisas que Emmanuel falou aqui, às vezes a gente não para para refletir sobre elas, antes da gente refletir um pouquinho sobre essa questão da vontade, que está, na verdade, nessa coordenação, ele fala que acima de todos esses departamentos existe o gabinete da vontade, e a gente pensar um pouquinho sobre o que seria, né, o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória, e a memória. Então, vamos parar para a gente refletir um pouquinho sobre esses aspectos e como é que isso tem impacto direto na nossa saúde. É interessante, né, que a gente, começando aqui pelo desejo, ele vem falando que o departamento do desejo estão as nossas aspirações, estão os nossos propósitos, e são eles que nos impulsionam as nossas atividades. Ele coloca aqui como trabalho, mas a gente sabe, pela definição do Livro dos Espíritos, que toda atividade útil é trabalho, então, embora a gente muitas vezes associe trabalho somente aquilo que é remunerado, aquilo que a gente está ganhando, uma remuneração financeira, dinheiro para fazer, a gente sabe que toda atividade útil é considerada pelo plano espiritual como trabalho. Mas é muito interessante porque o desejo, os nossos desejos, os nossos propósitos, segundo Emmanuel, são aqueles que vão nos estimulando a caminhar, né, a realização. Talvez a gente não tenha ainda preparado para pensar nisso, né, às vezes a gente diz que está sem ânimo, que a gente está sem perspectiva, não sabe o que a gente quer fazer, mas, na verdade, o primeiro ponto é a gente pensar no que é que a gente deseja, né. Se a gente não sabe onde chegar, se a gente não sabe para onde se direcionar, é muito difícil tomar uma decisão porque você não tem um objetivo. Então, os nossos desejos, eles nos impulsionam e vão nos dando uma meta, um objetivo, algo que a gente deseja alcançar. Esses desejos podem ser de várias ordens, é importante que a gente pense, né, porque mesmo que a gente não tenha consciência, aquilo que a gente deseja vai sendo o que nos impulsiona, vai sendo o que nos vai mantendo e nos empurrando para frente. Então, é um exercício de autoconhecimento muito interessante, a gente dá uma paradinha e pensar e até listar os nossos desejos, as nossas aspirações. A gente pode ter metas, né, de curto prazo, de médio, de longo prazo. Às vezes a gente deseja uma coisa, mas nem tem consciência que deseja tanto aquilo. E aí os nossos pensamentos, aquilo que ocupa o nosso pensamento, aquilo que ocupa a nossa mente a maior parte do dia, vai se transformando numa aspiração, às vezes até numa necessidade. A gente acaba criando uma necessidade. Se a gente durante todo o dia está pensando, vamos ver assim, numa alimentação, num tipo de alimento, né, eu passo o dia inteiro com vontade de comer alguma coisa, fica pensando, pensando, pensando naquilo, a gente acaba de alguma forma ou comprando, ou encomendando, ou fazendo, não é isso? Aquela comida que a gente está com vontade, aquele prato. Isso é uma coisa simples, né, da gente dizer. Mas, primeiro, aquilo nasceu dentro da gente, a gente acolheu aquele desejo, e depois a gente trabalhou em favor dele. Agora, existem outros desejos que, às vezes, estão lá obscuros no nosso interior. Às vezes, a gente tem um desejo, que é um desejo ruim, que a gente não consegue, digamos assim, é ruim no sentido de, moralmente, né, a gente deseja que algo ruim aconteça para alguém, a gente deseja algo que, moralmente, a gente, a nossa consciência não nos permite divulgar ou falar, né. Então, esses desejos, mesmo que a gente não esteja falando sobre eles, eles estão ali, ocupando espaço, e como eles nascem, muitas vezes, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né, existem, a gente deseja algumas coisas que a gente racionalmente construiu. Então, um trabalho, uma profissão, a gente deseja passar num concurso, passar numa prova, a gente tem os meninos que estão fazendo o Enem. Então, é um desejo, mas que você vai construir uma trajetória para passar, né. Mas, mas, existem aqueles desejos que estão escondidos no nosso coração, e eles também ficam ali, sendo alimentados e buscados por nós. Então, é preciso que a gente seja lúcido nesse sentido, que a gente faça esse exercício de autodescobrimento, esse exercício de autoconhecimento, e tenha coragem de nomear os nossos desejos, mesmo aqueles que a gente tem vergonha, mesmo aqueles que a gente sabe que não são adequados, para que a gente possa até educar o que nós desejamos, educar e direcionar a nossa vontade para a nossa educação. Senão, a gente vai ver aqui que a vontade vai impulsionando a gente para alcançar o que a gente deseja. E se o que a gente deseja não é bom para a gente ou para o próximo, e se em algum momento acaba arredondando em prejuízo. Então, já que a gente está nesse processo de início de ano ainda, né, estamos aqui ainda nesse processo de organização, mês de janeiro, muita gente organiza a casa, organiza o que vai fazer ao longo do ano. Então, aproveite também, pegue um caderno, e eu recomendo muito ter um caderno, muito porque a gente vai escrevendo as coisas. Tem gente que já nota no celular. Eu sou um pouquinho antiga ainda para essas coisas, eu gosto muito de escrever. Então, escrever à mão, né? Então, no final do dia, pense o que foi que você desejou. Você desejou algo para você, você desejou algo para o outro, coisas boas, até coisas, às vezes, ruins. Às vezes, a gente deseja sem querer, né, o mal, o outro. Às vezes, o desejo vem assim, né, a pessoa fez uma coisa que a gente sabe que não foi boa, disse, não, mas a lei de causa e efeito existe, isso vai voltar para ela. Às vezes, é uma verdade que a gente está dizendo, mas, às vezes, naquela verdade vem um temperinho, né, de vai ser castigado, isso vai voltar duro. Então, de alguma forma, a gente ainda deseja um pouco o mal do outro, né? E isso está na nossa natureza, isso faz parte ainda da gente. E aí você pode, no final do dia, olha que legal, ao invés de se conectar com o outro através de uma energia, de um desejo ruim, você desejar, no final do dia, fazer uma prece, envolver essa pessoa num desejo de bem, num desejo de que ela aprenda, num desejo de que ela se reveja, seus pontos de vista, reveja suas ações. E aí o seu desejo, a sua energia, o seu pensamento, contribui para a melhoria do outro, e não para que ele fique aprisionado. Então, vamos fazer uma proposta de um exercício, né, o exercício não acaba aqui, a gente, o Emmanuel ainda falou outras coisas, mas o departamento do desejo foi o primeiro que ele trabalhou. Aí possuímos o departamento, ele falou sobre a mente, o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Sobre a nossa mente, Emmanuel ainda fala sobre o departamento da inteligência, que vai nos ajudar a aumentar o nosso patrimônio, ele fala assim, de evolução e de cultura. E olha que legal, né, um patrimônio da inteligência, nosso patrimônio de cultura, nosso patrimônio de evolução. Usar, né, nossa inteligência, a gente está buscando trabalhar e desenvolver o pensamento, aprender coisas novas, se dedicar a estudar, dependendo da fase de vida que você está, você que está me ouvindo aí, a gente sabe que tem fases da vida que são muito corridas, fases que a gente tem uma época de maior tranquilidade. Então, se você está numa época de maior tranquilidade, aproveite para ler, para estudar, para fazer um curso, fazer um curso até mesmo sobre questões da espiritualidade. É um curso sobre a obra de Joana de Ângeles, a gente tem cursos sobre a obra de André Luiz, a gente tem o EGE, tem várias, EGE que é o Estilo Sistematizado da Doutrina Espírita, que várias casas espíritas têm. Hoje em dia, a gente tem a oportunidade de estudar online. Então, um curso sobre autoconhecimento. Mergulhe um pouco mais nessas informações, nesse universo, se você está com um pouquinho mais de tempo, porque essas informações vão ser importantes para a época em que a vida fica um pouquinho mais agitada. A gente vai acumulando ao longo da vida essa mudança. Agora, se você está na época mais agitada, eu vou dizer para vocês que eu estou numa época bastante agitada. Teve épocas da minha vida que eu conseguia ler muito, muita coisa. Agora, por conta de vida profissional, uma fase profissional bastante agitada, eu estou com menos tempo para ler coisas que eu escolho. A gente lê muita coisa sobre medicina, mas não são coisas que eu escolhi, são coisas relacionadas aos pacientes, às aulas que eu tenho que dar. E aí, nessa época, a gente tem que selecionar muito bem o nosso tempo, aproveitar muito e não deixar, não deixar de manter a mente saudável, de manter a mente ativa, de cuidar desse nosso potencial de inteligência e ir na fonte certa. Então, eu recomendo quem tiver com pouco tempo, o evangelho para uma reflexão diária, que vai ali acalmando o pensamento, meditar nas frases de Jesus é muito importante. Às vezes, a gente tem uma página de Emmanuel, de um livro pequeno como Fonte Viva, que são textos pequenos, né? Fonte Viva, Vinha de Luz, para ali, um trechinho para a gente poder ver. Às vezes, um vídeo de 10 minutos, 12 minutos é um tempo que a gente está esperando uma condução, que a gente está esperando, às vezes, numa fila do banco, que a gente está esperando, às vezes, uma lanchonete, um lanche para entregar a gente. A gente está vivendo aquele vídeo e aquilo dali nos alimenta, mas a gente tem que escolher bem o nosso tempo. A gente vê hoje, né? Quanto tempo a gente perde nas mídias sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, não sei se você tem esse hábito de ter, de mandar mensagem, mas se a gente não tiver cuidado, a gente fica horas ali, no nosso dia, uma hora, duas horas. A gente vai olhando, se teve uma pesquisa publicada há algum tempo atrás, de uma fábrica de celulares, que uma pessoa, né? A pesquisa mostrava assim, diz que uma pessoa normal, uma pessoa que não trabalha com informação, com nada disso, nenhum empresário, uma pessoa com uma vida média, né? Normal, ela checa o celular dela em torno de 150 vezes por dia. 150 vezes por dia. Se nessas 150 vezes, vamos dizer assim, metade ela parar para ler, ela gastar um minuto, foi uma hora do dia quase já, mais de uma hora checando mensagem do celular. e aí, então, a gente tem que valorizar o nosso tempo, né? Se a vida não está corrida, tem que valorizar. Se a vida está corrida, tem que valorizar mais ainda. Então, é, valorize o que que você tem, está checando, o que que você está lendo, como é que você está ocupando o seu horário, é, porque a inteligência, ela foi feita para ampliar nosso cabedal de cultura e ajudar o nosso patrimônio, aumentar o nosso patrimônio na evolução. Essa é a palavra do Emmanuel. Então, olha que coisa linda, né? Um alerta para a gente. Se a gente está usando a nossa inteligência, um tempo para bobagens, né? Para coisas passageiras, ou até para coisas que nem, além de não terem utilidades, muitas vezes também são prejudiciais, a gente lê a mesma notícia várias vezes ao dia, né? Aquilo reforça às vezes um pensamento pessimista, a gente está gastando esse tempo, né? Esse patrimônio do departamento da inteligência de uma forma ruim e tudo que a gente, tudo que é desperdício numa época é falta em outra, porque essa é a lei de causa e efeito, né? Então, a gente não pode desperdiçar o patrimônio da inteligência. A frase do Emmanuel é a seguinte, né? Na nossa mente, ele falou o departamento do desejo e o departamento da inteligência dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Olha que lindo! Como passa rápido, né? A gente já está aqui falando, já são 20 minutos do nosso programa, a gente já tem mais alguns minutos para esse primeiro bloco e eu gostaria ainda de falar com vocês um pouquinho sobre o outro departamento que ele fala, ele fala sobre o departamento da imaginação. E aí, que coisa, né? Imaginação é uma coisa que a gente fala muito da criança, né? Que a criança tem imaginação, a gente fala muito sobre os artistas, a arte, né? Os artistas têm uma imaginação, têm a criatividade, mas todos nós temos o departamento da imaginação. A Joana de Anjos fala bastante sobre isso, fala sobre a importância da gente ter imaginação, da gente pensar, da gente imaginar coisas boas acontecendo para a gente, imaginar outras possibilidades, né? Emmanuel fala que o departamento da imaginação que existe na nossa mente nos ajuda a amealhar, que é juntar, né? poupar ter as riquezas do ideal e da sensibilidade. Olha que coisa linda! Por quê, né? Fiquei refletindo muito sobre como ele fala sobre isso e que isso vai me ajudar a acumular, a guardar essas coisas relacionadas ao ideal. Por que a gente pode imaginar o ideal? Pode ser que a gente a gente não viva na sociedade ideal, a gente não vive as condições de trabalho ideais, a gente não tem a família ideal, mas a gente pode, através da imaginação, a gente pode imaginar o ideal. E se a gente pode imaginar, a gente pode realizar. Aquilo que pode ser imaginado pode, de alguma forma, ser realizado, pode ser alcançado. Então, é preciso que a gente imagine, e aí tem a ver com o desejo, olha que legal, né? E tem a ver com a inteligência, porque a gente imagina, a gente deseja e a gente usa os recursos da inteligência para alcançar. Então, a gente está aqui falando sobre esse capítulo da vontade, do pensamento e vida do Emmanuel, mas a gente está aqui explorando os departamentos na mente que ele cita, o departamento do desejo, ele compara a mente a esse, como se fosse uma organização com vários departamentos e a mente tem um departamento, ele cita do desejo, ele cita o da inteligência, ele cita o da imaginação e ele cita o da memória. no da memória, ele fala que é o local onde a gente vai poder armazenar o departamento da memória, é o local onde a gente vai poder armazenar ele fala assim, as súmulas da experiência, as súmulas são os resumos, as atas, os resumos da nossa experiência. além disso Emmanuel diz o seguinte, que existem outros departamentos que definem os investimentos da alma, então se você é músico lá na sua imaginação, você vai ter um departamento de música maior, se você gosta de literatura, vamos parar um pouquinho para organizar e pensar quais são os departamentos que a gente tem na nossa alma, o que a gente está organizando na nossa mente. A gente vai dar uma pausa e volta logo depois do intervalo. Um abraço. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio Olá queridos amigos, estamos retornando agora aqui nosso programa, segunda parte do nosso programa Medicina e Espiritualidade e como a gente sempre faz retornando nosso intervalo a gente tem o convite para que você faça parte do grupo do Clube da Fraternidade. O que é o Clube da Fraternidade? É o clube de pessoas que se dispõem a auxiliar na manutenção dos trabalhos da Rádio Rio de Janeiro. Se você está aqui ouvindo o nosso programa, se você está de alguma forma podendo trocar essas ideias conosco, é graças a esse trabalho que a Rádio Rio de Janeiro faz, de divulgação da doutrina espírita, de divulgação de uma mensagem de saúde, uma mensagem de fraternidade e isso tem uma estrutura, tem a estrutura da aparelhagem da rádio, funcionários, tem um investimento por trás disso, um investimento emocional, espiritual, mas também um investimento material e se você puder ajudar qualquer valor, qualquer contia, entre em contato aqui com o pessoal da Rádio Rio de Janeiro através do telefone ou pelo site e ajude esse trabalho a chegar, ser divulgado pelo mundo como tem sido feito. Obrigada. Então estamos aqui retornando, hoje o nosso tema é a vontade, é o segundo capítulo do livro Pensamento e Vida, a gente não está ficando, é claro, esse aqui não é um estudo específico desse livro, a gente tem usado esse livro como referência por causa, pelo fato do Emmanuel dizer que ele é uma cartilha, o resumo de uma cartilha para as pessoas que vão reencarnar, mas ele, a gente tem usado ele como guia para a gente discutir esses temas e relacionar esses temas à questão da nossa saúde, da medicina e da espiritualidade. E a gente viu aqui na primeira parte do programa que o Emmanuel fala do departamento do desejo, do departamento da inteligência, do departamento da imaginação, do departamento da memória que estão na nossa mente, ele compara a mente a uma empresa, a uma organização, e ele fala que existem quantos departamentos, cada alma tem os departamentos de acordo com as suas afinidades, e é importante a gente pensar quais são os departamentos que a gente tem na nossa alma, departamento da alegria, departamento da fraternidade, departamento dos sentimentos, como é que ele está, tem um departamento organizado, desorganizado, e Emmanuel fala que acima de todos os departamentos existe o gabinete da vontade, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental, ela é muito interessante, ela coloca, Emmanuel, ele nos coloca a vontade como se ela fosse a força que vai manter a nossa mente, que vai manter todos os outros departamentos em ação, então, a gente pode desejar, a gente pode imaginar, a gente pode estudar, a gente pode lembrar de momentos que a gente já conseguiu até alcançar aqueles objetivos, mas sem a vontade, a gente não realiza, tudo fica no plano das ideias e não se concretiza, e é interessante que a gente, bem no início do programa eu falei de Néon Néi, e Néon Néi nos fala que a vontade, ela é uma das forças, uma potência da alma, nós, quando fomos criados, nós fomos criados por Deus com essa potência inata, ela é nossa, da vontade. Então, eu queria abrir aqui um parêntesezinho no texto do Emmanuel para falar um pouquinho sobre o texto do Leão Néi, e olha que interessante, para a gente que está aqui buscando estudar a nossa saúde, buscando encontrar recursos, entender melhor como é que os recursos espirituais podem ser utilizados a favor da nossa saúde, a gente muitas vezes vê a dificuldade das pessoas em terem uma vida mais saudável, seja uma, do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, a gente diz alguns hábitos, a gente fala aqui sobre, muito sobre a meditação, sobre ter uma rotina de meditação, sobre o hábito da prece, da oração, e como a vontade, ela é importante para dirigir tudo isso, e aí a gente tem a potência, as potências, então, olha que lindo que Leão Néi falando, a vontade é o maior de todas as potencialidades da alma, sua ação é comparável a de um imã, a vontade de viver desenvolve em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais, a vontade de evoluir oportuniza nos chances de crescimento e de progresso, o uso persistente dessa faculdade soberana permite-nos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para alvos determinados, e aí, olha só, Leão Néi fala o seguinte, na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar, essa mobilidade constante impossibilita a ação eficaz da vontade, é necessário saber concentrar-se sintonizando com as esferas superiores e com as nobres aspirações, então, tanto, olha que em épocas tão diferentes, né, porque Leão Néi é contemporâneo de Kardec, publica o problema do ser, do destino e da dor, e naquela época, e Emmanuel manda por Chico Xavier, Minas Gerais, 1958, Pensamento e Vida, e os dois trabalhando a questão da vontade como uma das potências soberanas da alma, né, Emmanuel fala que o gabinete da vontade coordena tudo, e Leão Néi falando que a vontade é uma das potências soberanas da alma, então, imprescindível pelo que a gente está vendo aqui para que a gente possa conquistar o que a gente almeja, conquistar saúde, conquistar tranquilidade interior, conquistar um hábito de uma boa alimentação, um hábito de uma boa conversa, tudo isso que a gente deseja do nosso ponto de vista físico, emocional, espiritual, é imprescindível, como fala o Leão Néi que o pensamento não fique flutuando de uma coisa para a outra, né, a gente precisa educar o pensamento, que também é o primeiro capítulo, o espelho da alma do livro Pensamento e Vida de Amanda. Sempre ao final desse nosso programa, a gente coloca uma atividade que dura em torno de dez minutos de reflexão ou de meditação, de visualização. Qual é o objetivo? O objetivo é esse, a gente poder juntos construir essa cultura de que a gente precisa parar para se interiorizar, que a gente precisa parar para ouvir os nossos pensamentos e educar a direção do nosso pensamento. Então, aqui no nosso programa, a gente tem esse hábito da gente propor atividades que vão nos ajudando a diminuir essa flutuação do pensamento, como nos fala Leandrini, né, e olha que interessante, é necessário saber concentrar-se, é necessário aprender a se concentrar, é necessário, olha, não é uma uma algo jogado assim, né, pô, não, é necessário aprender a se concentrar, sintonizando com as esferas superiores e com as nobres aspirações. Então, a gente precisa se concentrar, mas é preciso também aprender no que se concentrar, porque se a gente se concentra no mal, a gente está falando sobre os desejos, toda a imaginação, é nisso que vai redundar, a gente vai ter um prejuízo, a gente vai ter uma dificuldade nesse sentido, então, é muito importante que a gente pare, que a gente pense, que a gente se organize para desenvolver, para cultivar a concentração, cultivar o foco do pensamento e aí a nossa vontade vai poder ser empregada naquela direção. Olha que coisa interessante, o Leoniri fala que a nossa vontade pode agir tanto durante o nosso sono quanto a nossa vigília, porque o espírito, é claro, a gente sabe, está o tempo todo trabalhando. E ele fala que a alma, quando tem um objetivo de vida, ela procura trabalhar para aquele objetivo em todos os momentos, seja dormindo, seja acordado, a vontade vai funcionando como uma correnteza poderosa e constante que vai minando devagar e silenciosamente todos os obstáculos que se apresentem, ou seja, o que quer que aconteça, qual seja o obstáculo que chegue, a vontade vai encontrando os caminhos para que o homem possa superar. E aí, a gente vê uma alegria, eu queria compartilhar com vocês, olha que coisa linda que Leone lhe diz, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado, não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco, compreenderia sua força e acreditaria na possibilidade de ele próprio alterar seu presente e seu futuro. O poder da vontade é ilimitado, o homem consciente de si mesmo e de seus recursos latentes sente crescer suas forças na razão de seus esforços, sabe que tudo que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se. Então, o que que eu acho, eu Ana Rosa estou aqui compartilhando com vocês, manda sua opinião aqui para a rádio se você desejar expressar, se você desejar ter alguma ideia sobre o assunto que você gostaria que a gente abraça, mas eu acho esse assunto de vital importância. a gente sabe que muitas pessoas trabalham e desejam algumas coisas e às vezes não alcançam, né, mas a gente sabe que existe uma balança entre o que se plantou no passado, que hoje está se colhendo, e o que se planta hoje vai se colher no futuro. Então, nunca é tarde para a gente começar uma mudança para o bem. Nunca é tarde para a gente começar uma mudança no sentido da nossa saúde, do nosso crescimento. Ah, eu agora já já passei tanto tempo, eu já sou assim, agora é difícil mudar. Nada disso. Olha como diz aquele homem, né, se o homem tivesse noção dos recursos que ele tem dentro dele, ele ia ficar deslumbrado, nunca mais se julgaria fraco. Então, não se julgue assim. Se você até hoje, agora, ao despertar hoje, nesse dia, teve um hábito ruim, mas que você deseja se livrar, você deseja modificar, vamos usar os recursos que a gente tem. Recurso da imaginação, se imagine feliz, se imagine e saudável, se imagine livre de um vício, pode ser um cigarro, pode ser uma bebida, pode ser a irritabilidade que é um vício, pode ser o vício de ficar na internet, no WhatsApp, você é que sabe, se imagine feliz, saudável, livre, deseje alcançar essa imagem de felicidade, de saúde. E use a sua inteligência para se planejar e se organizar, estabelecer metas que sejam factíveis, buscar os recursos que a ciência dá, uma terapia, um médico, uma atividade física, às vezes, na praça próxima à sua casa, é só começar uma caminhada, os recursos que a doutrina espírita traz, então há um culto no Evangelho no Lar, uma leitura edificante, estabeleça um programa para você e a vontade que é um recurso seu, inato, uma potência da sua alma, vai trabalhar para que esse desejo, essa meta, essa imagem de bem que você está construindo dentro de você seja alcançada. Pode ser que seja imediato, mesmo, algumas pessoas sentem a mudança rapidamente, rapidamente vem os frutos daquilo e algumas pessoas às vezes a mudança demora mais no sentido de que às vezes é preciso um esforço maior, mas isso não importa. Por quê? Porque quando a gente deseja o bem, quando o nosso desejo está de acordo com as leis de Deus, ele vai ser alcançado. Se você não conseguir agora, você vai conseguir no momento seguinte ou no outro momento. Por quê? Porque você começou a plantar essa mudança e você vai colher os frutos dela. Isso é da lei também, da lei de causa e efeito. Então, hoje, a gente está aqui nesse nosso programa encerrando essa nossa primeira parte falando sobre a vontade, pensamento e vida de Emmanuel. E ele fala que só a vontade, isso Emmanuel nos fala, é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, a gente se manter com a vontade firme do bem, da nossa saúde e assim a gente vai construindo mudanças reais. Vamos agora voltar daqui a pouquinho com a nossa parte da nossa reflexão, da nossa meditação. Até já. Meditação Então, querido amigo, você que está aqui conosco, acompanhando o nosso programa, nós sempre nesses dez minutos finais fazemos um exercício de visualização ou de meditação, um exercício de interiorização. Então, a gente vai nesse momento se acalmando, se organizando, vou pedir para você que pare um pouquinho onde você estiver, se você estiver dirigindo, claro, realizando alguma atividade que você não possa parar, apenas escute, não se concentre muito, mantenha a sua atenção na sua atividade ou, e mais tarde, acesse o programa aqui da rádio pela internet, no site da rádio, faça essa atividade à noite, antes de dormir. Você que está me ouvindo, mesmo a gente fazendo aqui, você pode acessar os outros dias da semana na rádio e ouvir à noite. Quando o Emmanuel, quando o Leão Deni fala que mesmo dormindo, a alma corre atrás daquilo que ela deseja, que ela tem vontade, é interessante a gente fazer uns exercícios de visualização de coisas boas e positivas antes de dormir, que é com essas ideias que a gente vai estar conectado e o nosso espírito ao se desdobrar, são essas as ideias que a gente vai buscar. Então, a gente não deve levar para a nossa cama, para o nosso travesseiro, imagens, pensamentos ruins ou de preocupação, porque é para que o nosso espírito possa estar afinizado com ideias mais tranquilizadoras. E eu gostaria aqui de convidar vocês hoje para ouvirem, então eu vou estar lendo aqui pausadamente, calmamente, um texto, que é um texto do Leão Deni, texto chamado A Vontade, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E, se a gente é ouvindo o texto, que a gente se lembre de quem foi Leão Deni, que foi um menino pobre, autodidata, uma pessoa que, catando moedas do trabalho que fazia, comprou um atlas, quando teve um dinheirinho que conseguiu juntar, o que ele comprou foi um atlas. Uma pessoa que, ao longo da vida, com toda a cultura, todo o potencial no final da vida, foi perdendo a visão. Então, quando a gente lê, eu estiver lendo esse texto para vocês, pensem que é alguém que podia falar da vontade, porque ele, tudo o que ele conquistou ao longo da vida dele, foi pelo esforço dele, pela vontade de conquistar, pela vontade de construir. Tá bom? Então, vamos sintonizar com essa força de Leão Deni, com esse exemplo, com essa potência desse espírito, vamos inspirar e expirar calmamente e vamos ouvir. E à medida que você ouve, essas ideias vão calmamente e protegidamente sendo semeadas no seu inconsciente, no seu pensamento, nas suas ideias, para que possam ir germinando tranquilamente ao longo do seu dia a dia. e assim nos fala Leão Deni, querer é poder, a potência da vontade é ilimitada, o homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente que suas forças crescem proporcionalmente a seus esforços, sabe que tudo que deseja de bem e de bom deve cumprir-se cedo ou tarde, inevitavelmente, seja no presente, seja na sequência de suas existências, desde que seu pensamento esteja de acordo com a lei divina. É nisto que se confirma a palavra celeste, a fé transporta montanhas, a fé transporta montanhas. E eu vou convidar agora você a dizer para si mesmo, palavras de Leão Deni, sou uma inteligência e uma vontade livres, construí-me a mim mesmo inconscientemente através dos tempos. Edifiquei lentamente minha individualidade e minha liberdade e agora conheço a grandeza e a força que estão em mim. Apoiar-me ei nelas, não permitirei que uma só dúvida as toude nem por um instante e através delas, com a ajuda de Deus e de meus irmãos do espaço, superarei todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim, libertar-me ei de tudo o que me atrela as coisas grosseiras, para empreender meu voo em direção aos mundos felizes. Vejo claramente a rota que se desdobra e que sou chamado a percorrer. Ela se estende infinito afora, mas para me conduzir nesta estrada infinita, tenho um guia seguro. É a compreensão da lei da vida, de progresso e de amor que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a acreditar em mim e em Deus. Assim, possuo a chave de toda elevação. E neste caminho imenso que se abre a meus passos, manter-me firme e inquebrantável em minha vontade de crescer e elevar-me mais e mais com o apoio da minha inteligência que é filha de Deus. Atrairei para mim todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmos. Minha vontade me encoraja, avante sempre adiante, sempre mais conhecimento, mais vida, vida divina. e por causa dela conquistarei esta plenitude de existência. Tornar-me uma personalidade melhor, mais radiante, mais capaz de amar. Saí definitivamente do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e de seu poder. Afirmo-me na independência e na dignidade de minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos dizendo-lhes despertai de vosso pesado sono, destruí o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as vossas potências e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço estão a aclamar, levantai-vos e caminhai, apressai-vos na conquista de vossos destinos. E assim falou Leão Demir. Então vamos inspirar e expirar e vamos deixar que essas palavras de Leão Demir possam reverberar. Escute as quantas vezes você desejar até que as frases mais importantes para você de maior destaque sejam memorizadas e no momento que você precisar elas virão esse auxílio lembrando que você é vontade, que você consegue, que você é capaz, que a fé como nos diz Jesus, a fé transporta montanhas, a fé é capaz de mudar uma montanha de lugar. Inspire, respire e faça esse exercício. Um grande abraço e até a nossa próxima semana. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Música 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 Música